Tá chegando o dia dos namorados aí no Brasil e, gente, nada melhor do que falar pra vocês um pouquinho do quê? Do passo sucessivo, né? Que é, gente, jogar uma direta pro seu crush, na verdade, pro seu namorado e pedir pra ele, ó, colocar um anelzinho no seu dedo, inclusive, Lorenzo, por favor, né? Tá na hora? Então vamos falar de casamento aqui na Itália. Se você não me conhece, oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, aqui, gente, na Itália, eles são, assim, ricos de tradição, tá? E quando se fala de casamento, o povo enlouquece e é, assim, loucura, 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 tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É óbvio que cada região tem a própria tradição. Então a gente vai começar aí a ver que no sul eles fazem uma coisa, que no norte eles fazem outra, mas casamento aqui é levado muito, muito a sério. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho das tradições que existem aqui na Itália quando se fala disso, tá? No momento mais lindo da noiva e do noivo. Quero, inclusive. Tá, Lorenzo Guarino? Por favor, querido, exponho mesmo, porque eu não sou obrigada a nada, tá bom? Vamos falar disso e já começando pelo quê, gente? Pelo vestido da noiva. Pois é, aí você fala, verinha, o vestido da noiva é a coisa mais linda, importante, maravilhosa. Sim, e aqui é branco, no Brasil também é branco. Só que aí, gente, tem uma teoria louca aí pra você não usar vestido da cor diferente. Quer saber qual que são? Vamos começar pelo bom, né? Eles falam que se você casar com vestido azul, você é uma esposa sincera. Então aí tá tudo bem, né? Aí você fala, ah, tudo ok, casei de, não quero casar de branco, quero casar de azul, sou uma esposa sincera. E tá ótimo. Aí você fala, ah, eu já sou o tipo de pessoa de outras malvadas Barbie, quero me casar de rosa. É não, Flor, não te conselho fazer isso não, porque dizem que quem casa de rosa vai ter problema econômico. Então tu vai tá entrando nesse casamento aí, já vai tá falindo, porque de rosa não pode. Ah, Vera, eu quero casar de vermelho. Não pode também. Mas não é que não pode, gente. Eles falam que se você casar de vermelho, você está pronta para o casamento? Não, Flor, para o seu velório. Pois é, pois é. Porque eles falam que quem casa de vermelho já tá pronta pra ir, ó, pro outro lado da estrada, tá? Então, ó, pelo amor de Deus, de vermelho não. Aí aqui entra a coisa mais absurda da vida. Se você tá casando de verde, você é uma esposa tímida. Aí tu vem aqui, por favor, e conversa comigo, Flor. Se tu tá tendo a ousadia de se casar de verde, como é que você pode ser tímida? Explica pra mim. Explica o que eu tô esperando aqui essa explicação, porque honestamente não tem um fluxo de verdade nisso daí, não. E se você casar de preto, aí você fala, é, de vermelho eu morri, de preto é o quê? De preto não morre não, Flor. De preto tu tá entrando na igreja já arrependida de ter entrado. Então eles criam aí essas coisinhas meio loucas pra você casar somente de branco. Se você conhece alguma outra superstição sobre cor de vestido de casamento, me conta. E se você casou com algum vestido colorido, me conta também. É óbvio, gente, que isso aí é só... Besteira, né? Mas é bacana a gente falar um pouquinho sobre isso. E ainda falando sobre o vestido da noiva, tem outra coisa, tá? A noiva, no dia do casamento, não pode se olhar no espelho com o vestido de noiva. Aí você me fala, verinha, acabei de me vestir de noiva, não posso olhar no espelho se estou gatinha ou se não estou gatinha. Não pode, porque dá má sorte. Você quer olhar se você tá gatinha? Tira um sapatinho e tira um brinquinho. Porque aí você não tá completa e... Ai, gente, isso aí é a explicação deles, né? Vamos falar da outra coisa maravilhosa que tem que ter a esposa, né? Que é o buquê de flores. Ai, lindo! Pois é. Aqui, segundo a tradição, existem duas, digamos assim, duas tradiçõesinhas aí. Que é, ou o seu marido vai ter que comprar o seu buquê de flores e entregar ele de manhã pra você. Não te vendo, tá? Ele só entrega mesmo. Aí você fala, nossa, que lindo! Ele sabe muito dos meus gostos. Ou, nossa, péssimo! Avisa antes o que você quer, tá? Porque aí é mais fácil. Ou senão vai ser a sogrona que vai comprar pra você. E sogrona também, além do buquê, compra o seu véu. Tá? Pra você ficar, ó, maravilhosa. Aí, gente, tem um monte de coisa de arranjo, de trem estranho. Por quê? No sul, eles falam, ah, não sei o quê. É a mãe, a avó, é o tio, é o marido que tem que comprar. É a família da esposa que tem que fazer isso. É a família do marido que tem que fazer aquele outro. Você decide, tá? Faz, segue o seu coração, faz o que você quiser. Outra coisa que também é muito comum é o quê? Bombonira e confete. Aí, o que é isso, Verinha? Isso aqui, gente, são as lembrancinhas, tá? Pro final do casamento. Aí você fala, nossa, Verinha, eles dão um docinho pra gente de açúcar no final do casamento e só. Não, gente, eles dão algumas surpresinhas, digamos assim, para todos os convidados, né? Porque os convidados são bem-vindos naquele casamento. Então, eles dão as surpresinhas, as surpresinhas que podem ser, sei lá, um vasinho, um porta-retrato, para os padrinhos do casamento um relógio, alguma coisa assim. Mas tudo vem acompanhado desse saquinho, tá? Com o quê? Com esses docinhos de açúcar. E o número tem que ser pá. Pá. Não. O número tem que ser ímpar, gente, pelo amor de Deus. Normalmente, eles colocam cinco. Por quê? Porque se for pá, dá má sorte. Se for ímpar, te dá riqueza, fertilidade, vida longa, tudo. Te dá tudo. Então, gente, tem que ser ímpar, tá? E são muito gostosos, inclusive. Antigamente, era só um bagulhinho de açúcar. Agora tem de pistache, chocolate, morango. Hum. São maravilhosos. Ah, e antes de terminar esse vídeo aqui, terminar, né? Acabei de começar, tem um monte de coisa para falar ainda para vocês. Eu quero que você me conte uma coisa. Você faria o seu casamento em modo tradicional? Digamos assim, como o país manda? Ou você faria do seu jeitinho, maroto de ser? Ou você só ia pegar o que te convém, tipo, sogra que paga as coisas? Né, não? É ótimo, né? A família do esposo paga. Ah, essa tradição eu quero. A família da esposa paga. Ah, não. Aqueles, né? Por que não, gente? Empendedora ela. Empendedora das pertezas. A gente pega o que a gente gosta, né? Enfim, besteira é isso. Mas me conta aqui se você seguiria ou não tradição. E se essas tradições são iguais aí no Brasil. Mas quando eu falo aí no Brasil, quer dizer na cidade de vocês, gente. Por quê? Em Minas é uma coisa, em São Paulo é outra. No Rio é outra, no Sul é outra, na Bahia é outra, na Amazônia... Enfim. Conta pra mim aqui embaixo quais são as tradições de casamento da sua cidade, da sua região. Que eu vou ficar tipo, meu Deus, quero saber disso, tá? E já continuando isso daí, a gente no Brasil joga o quê, gente? O buquê de flores pras migas, né? Aqui também. O pessoal joga o buquêzinho de flores, todo mundo comemora, briga-se, soca todo mundo. A amizade naquele momento não existe, né? Se você foi a minha amiga em algum momento, agora você não é mais. Porque eles querem, elas querem o buquê. Mas aqui não é só a esposa que tem que abrir mão do buquê de flores, não, tá? O maridão vai ter que pegar a gravatinha dele, cortar ela em pedacinhos, sim, e vender ela no casamento. Pois é. É casamento? É feira? É todos os dois, flor. Ele vai pegar simplesmente essa sua gravatinha, cortar ela em pedacinhos, e cada pessoa, cada homem, tá? Que tiver ali presente, tem que dar uma graninha em troca de um pedacinho de gravata. E aí, flores, faz o quê? Compra uma gravata baratinha. Faz o drobo da grana, o drobo da grana. Por que não, né? A gente não é bobo nem é nada. Se dá pra me ficar... Eu acho que a gente deveria fazer, assim, uma... Um business. Só de cortar a gravata e vender. Acho assim, ó. Shop. Damas de honra, aquelas lindas, princesas, tá? Aqui na Itália não é tão comum assim ter as damas de honra adultas, tá? Aqui é mais comum ter as pequenininhas mesmo, que levam lá as falhancinhas lindas, pequenininhas, que balançam o vestidinho. Aqui, gente, dama de honra adulta, que são as amigas da gente que se vestem da mesma cor. Coisa linda, né? Aqui é uma coisa pra eles muito americanizadas, sabe? Eles falam, ah, isso é coisa de americano. Isso é coisa de americano. Não tem esse negócio comigo, não. Obviamente, cada um faz o que quer, né? Casamento é meu, faço o que eu quiser. Casamento é seu, você faz o que você quiser. Mas aqui, normalmente, são as pequenininhas que fazem as damas de honra, inclusive, lindas, com aqueles vestidinhos maravilhosos. E aqui, gente, eles falam que as damas de honra servem para o quê? Para confundir os espíritos malvados, tá? Os más olhares, tudo isso pra noiva. Porque elas ficam atrás da esposa e os espíritos ruins, eles ficam vendo aquele monte de vestido lindo e não sabem quem é a esposa. Então, ele vai pegar a dama de honra. Não é tão bacana, não, né? Esse negócio aí. Acho que eu não sei, não sei se eu ia ficar tão feliz e tão confortável e ser a dama de honra de alguém sabendo que o espírito malvado quer me pegar, não. Mas, é basicamente isso. E já que essas daminhas de honras, honrons, lindas, tá? Vão levar pra vocês as alianças. Quem pagou pelas alianças foi quem? Foi o maridão mesmo, tá? O maridão tem que comprar as alianças, não é a esposa, tá? Até agora a esposa não teve que pagar foi nada, né? Pelo que eu informei aqui. Na verdade, a família da esposa paga muita coisa também. Mas a aliança, gente, é coisa do marido. Ou se não, dos padrinhos. Pois é. Ou seu padrinho vai lá e compra as alianças pra vocês. Ou vai ser o maridão mesmo que vai ter que comprar. E nunca compre o anel de noivado junto com a aliança de casamento. Porque dá má sorte. A explicação é sempre essa. Não faça. E se por algum acaso, na tua vida, tá? Você tá colocando lá o anelzinho na mão dela. Ela tá colocando o anelzinho na tua mão. E a aliança cai. Não pega. Tem que pedir pra outra pessoa pegar. Os noivos não podem pegar a aliança se ela cair no chão. Por que, velhinha? Porque dá má sorte. A explicação é sempre essa, gente. Dá má sorte e só. Se você tiver uma explicação muito maior pra isso, me conta aqui embaixo. Eu acho que eu vou ficar muito feliz. Mas a explicação que eu tenho aqui dá má sorte e só vai. E vamos falar agora da coisa mais brega, tá? Mais brega. Mais. Ah. E ao mesmo tempo mais quero. Que é serenata. Ai, Jesus. Dá aquela vergonha alheia. Sabe aquela coisa vergonha alheia que você quer? Pois é. Eu sei que é feio. Não é feio. É um pouco breguinha, né, gente? Vamos. É um pouco que nem tipo carro de som. Aqueles carros de som que vinha na casa da gente. Falar. Rivera, tenho uma mensagem pra você. Você é uma pessoa muito especial. É um pouquinho nesse nível. É um pouquinho, sim. Mas, gente, você tá lá toda maravilhosa pra dormir no seu dia antes do casamento e chega o seu maridão com os músicos, com os cantores e cantam e cantam e cantam e fazem uma serenata pra você e você sai no balcão, tá? Você olha do balcão e ele tá lá embaixo, assim, ó. Ai, gente, eu quero isso. Acho super brega, mas gosto. Em todas as regiões, velhinha, não, gente, acontece muito mais no sul da Itália, tá? Mas você é livre de fazer onde você quiser. Inclusive, com certeza, tem alguém aí do norte que faz também, mas é uma coisa um pouquinho mais de Nápoles, da Sicília, da Calábria. Mas eu acho muito top, assim, eu acho super incrível você tá lá embaixo e fala, Ai, meu Deus, Carlos Alfredo, del Piemonte, que nem sei, sei lá, entendeu? Alguma coisa do tipo. Eu acho super legal de verdade. Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês me contem aqui embaixo como que foi casamento de vocês, se vocês já casaram, ou se vocês, sei lá, querem casar, se vocês querem casar aqui na Itália, joga esse vídeo pros namoradinhos de vocês, namoradinhos de vocês, tá? Pra quê, gente? Pra eles e elas pedirem você em casamento, tá? Porque a verdade é que a gente não quer pedir, a gente quer ser pedido. Sendo homem ou mulher, a gente tá querendo uma declaração de amor, né, gente? Então, vai deixando aqui embaixo como que vai ser o seu casamento, os seus sonhos. Se você quer fazer aqui na Itália, aí no Brasil, já joga pros crush, pros namorados, pra jogar umas indiretas, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia dos namorados pra vocês. E se você tá solteirão, gente, não tem problema. Dá pra fantasiar alguma coisa aqui na Itália, sim. Dá pra arrumar um crush italiano, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá um like. Beijo pra vocês. Adoro o próximo vídeo. Tchau!